Você já se perguntou se o universo segue um plano de Deus ou é fruto do acaso? Já imaginou como a ciência e a fé podem se complementar, em vez de se contradizerem? Hoje, vamos desvendar a mente brilhante de Michael Heller, um cientista e teólogo que nos convida a explorar a teologia da ciência, um campo que desafia as fronteiras do conhecimento humano. Michael Heller, nascido em 1936, é uma figura notável que, ao longo de sua vida, dedicou-se a estudar não apenas as leis que regem o universo, mas também as profundas questões filosóficas que essas leis provocam. Sua obra explora como a cosmologia, a física e a metafísica se entrelaçam, oferecendo uma perspectiva única sobre a origem e a estrutura do universo. Mas por que isso é intrigante? Imagine descobrir que o universo não é apenas uma série de eventos aleatórios, mas uma criação com ordem e propósito. Quem poderia ter criado esse universo? Eu aposto em Deus, e você? Deixe nos comentários a sua opinião. Heller argumenta que a ciência, quando vista através da lente da teologia, revela uma complexidade e uma harmonia que simplesmente não podem ser ignoradas. Ele nos leva a questionar, será que a existência de leis físicas tão precisas e bem ajustadas aponta para uma inteligência superior? Ou seja, Deus? Heller não oferece respostas fáceis, mas nos encoraja a pensar além do visível, a considerar a possibilidade de que ciência e fé, longe de serem opostas, são na verdade duas faces da mesma moeda e trabalham juntas. Ao mergulhar nas teorias de Heller, nos deparamos com exemplos fascinantes, como a forma como a relatividade geral e a mecânica quântica, apesar de suas premissas distintas, convergem para uma compreensão mais profunda do cosmos. É esse tipo de síntese que Heller busca, uma síntese que não apenas esclarece como o universo funciona, mas também porque ele existe. A ideia de uma inteligência superior frequentemente surge em discussões que entrelaçam ciência, filosofia e teologia. Esse conceito pode ser interpretado de várias maneiras, dependendo do contexto em que é mencionado. Em geral, a inteligência superior refere-se a uma causa primordial, um princípio organizador ou uma fonte de ordem e complexidade no universo. Então veja algumas interpretações e comente em qual você acredita ou acha mais fácil de explicar. 1. Deus ou entidade divina Em contextos religiosos ou teológicos, a inteligência superior é frequentemente identificada como Deus ou uma entidade divina, que é vista como o criador e mantenedor do universo. Essa visão sustenta que a complexidade, a ordem e a harmonia observadas no cosmos são resultado de um projeto inteligente que só uma força muito grande poderia realizar. 2. Princípio metafísico Alguns filósofos e cientistas podem se referir a uma inteligência superior de forma mais abstrata, como um princípio ou lei metafísica fundamental que explica a origem do universo e sua complexidade. Nessa perspectiva, não é necessariamente uma entidade pessoal, mas uma força ou lógica subjacente à existência. Que, de novo, somente uma força maior poderia realizar. 3. Consciência cósmica Outra interpretação é a ideia de uma consciência ou inteligência cósmica que permeia o universo e do qual a ordem e a vida emergem. Essa visão pode ser encontrada em algumas correntes do pensamento espiritual e filosófico, sugerindo que o universo possui uma espécie de mente ou autoconsciência. Que, mais uma vez, somente uma força maior poderia realizar. 4. Simulação ou inteligência artificial Em um contexto mais especulativo e moderno, discute-se a possibilidade de o universo ser uma simulação criada por uma inteligência artificial avançada pertencente a uma civilização tecnologicamente superior. Nessa hipótese, a inteligência superior seriam os criadores da simulação. Que, mais uma vez, somente uma força maior e muito maior poderia ter criado essa civilização que nomeada como superior e assim poder criar essa simulação. 5. Princípio organizador natural Alguns podem interpretar a inteligência superior de maneira não teísta como um princípio organizador inerente à natureza. Neste caso, não se refere a uma entidade consciente, mas a mecanismos naturais que levam ao surgimento da complexidade e da vida de maneira espontânea, guiados por leis físicas. Mas como essas leis teriam surgido? O que faz nos acreditar que esse princípio natural surgiu do nada? Não seria necessária uma força maior para criar esse princípio? Mais uma vez somos levados a acreditar que Deus criou tudo. Pois você já se imaginou dentro de uma matrix de simulação? Se sim, quem criou essa simulação nos daria a chance de acreditar em um Deus sem ter a sua própria crença em um Deus? Ou se tudo acontece naturalmente, por que temos a capacidade de crer em um ser divino e a ciência não consegue provar muitas coisas, como por exemplo, a matéria escura que une todo o universo? Alguns cientistas consideram a matéria escura como o seu Deus, pois é ela que criou tudo, de acordo com eles, e está presente em tudo o que nos cerca. Alguns se perguntam, onde estava Deus antes de criar o universo? Ele estava em outro universo? Nosso universo está dentro de algo maior? E o que seria isso? Vamos pensar e tentar entender melhor essas questões, mas de uma coisa eu tenho certeza, Deus existe e está no meio de nós em tudo o que vemos e sentimos. Este vídeo é apenas uma introdução a um tema muito mais amplo e complexo. Se você ficou curioso e quer ajudar nosso canal a crescer, inscreva-se e dê um like. Comente, no que você acredita, O que você acha que mais importante? O que você acha que mais importante? Tchau.